Olá pessoal, aqui vemos as pirâmides de Guiné, Gizé. Bom, as pirâmides de Gizé no Egito são incríveis. Então a gente vai fazer uma viagem aqui para o professor Rodrigo Berhardt. A gente vai fazer uma visita então à última maravilha do mundo antigo que ainda resiste ao tempo. Bom, as pirâmides do Egito foram feitas há quase 5 mil anos atrás. Aqui vocês veem a parceria com o Google Maps, vendo as três pirâmides. E a quarta aqui ao lado. Fantástico. Imagens então ao lado de fora da antiga cidade de Memphis. Os egípcios construíram as pirâmides como tumbas para os seus reis. Esses monumentos estão de pé até hoje na cidade de Gizé. Aumente o zoom para explorá-las. Então, aqui a gente tem uma visão superior das pirâmides, que é incrível, né? Aqui, todo o caminho dá para a gente ver até os desenhos antigos de milhares de anos. Olha só, tudo quadrado, são pirâmides incríveis. Essa com uma grande rachadura, né? A gente pode ver então no Egito, hoje, elas ainda preservadas, o que é fantástico, né? Aqui as outras tumbas nessas laterais, né? Cheio de sarcófagos, muitos delas preservados com fungos, que podem causar a morte de quem tente entrar em algumas tumbas, né? Então, preservados. Muitos dos faraós egípcios, eles morriam com todo o ouro que tinham em nós, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, aqui já a cidade do Cairo, aqui do lado, né? Gizé também, gigante. Cidade bem grande, já a porta do Rio Nilo, né? A gente vê então um aumento maior desse mapa, a gente tem uma noção de onde fica essa cidade. Só para a gente se localizar aqui, o Egito, então, está na região norte da África, perto da Europa. E você tem a Europa, aqui o Oriente Médio e aqui o Egito, tá? Então, vocês estão vendo as maiores maravilhas do mundo antigo, né? Nós estamos aqui no Brasil, estamos vendo então as pirâmides do Egito, que é algo fantástico, né? A gente vê em detalhes essa incrível construção ligada à matemática, né? Cinco mil anos atrás. Então, a matemática, os egípcios eram peritos em matemática. Eles tinham então grande conhecimento de matemática. Aqui a gente está vendo a foto das três pirâmides e outras pequenas, né? 4.500 anos atrás, 2.300.000 blocos usados. Eles usavam toras de árvores que eram puxadas com cordas, eram escravos, né? E os faraós, então, demoravam 20 anos para construir um pirâmide, o que é incrível. Aqui, desenterrando, então, a verdade, a gente tem uma noção da história, certo? Das pirâmides. As pirâmides que eram, há muito tempo, conhecidas, mas foram desvendadas mesmo no final do século XIX, que é incrível, né? O que a gente está vendo aqui, desenterrando a verdade. Então, os egiptólogos e arqueólogos vêm estudando as pirâmides há séculos. Mesmo assim, grande parte da história delas ainda é desconhecida. O que nós sabemos com certeza? Bom, então, vamos dar uma entrada aqui, ver a história. Sabemos que a construção das pirâmides, por volta de 2.600 a.C., ou seja, 4.600 anos, durante a Quarta Dinastia, uma das 31 dinastias da história egípcia. A Quarta Dinastia, parte do Antigo Império Egípcio, governou de 2.613 a 2.494 a.C., mais de 2.500 anos, antes da Rainha Cleópatra. Fantástico, né? Bom, então, a gente tem mais um resumo da história, né? A localização a gente já viu, mas é sempre bom dar uma revisada, dar uma checada nessa parte, né? E é isso que a gente vai ver aqui. As pirâmides foram feitas, então, no norte da África, na região do Egito, perto do delta do Nilo, né? Mas vocês veem que essa região é seca hoje, né? Ela é bastante seca. Aqui a gente vai fazer um tour das grandes pirâmides. Então, aqui, fantástico o que o Google proporciona para a gente. Sem a gente sair de casa, a gente pode estar lá vendo as pirâmides. Então, faça um tour autoguiado, eu vou guiar vocês, né? Pelas atrações da Necrópole. Necrópole quer dizer Cidade dos Mortos, de Gizé. E explorem um dos mais famosos sítios arqueológicos da Terra. A primeira coisa que a gente está vendo, então, milhões de pessoas viajam para esse local. A distância é possível ver as pirâmides de Keops, Kefren e Mikerinos, surgindo como montanhas artificiais. Só relembrando, os faraóis acreditavam na vida após a morte. E que se eles não levassem seu ouro, eles não entravam nesse mundo, né? Então, muito interessante. Aqui a gente vai dar uma caminhada pelas pirâmides. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Aqui tem dois pesquisadores aqui, pessoal do Google e digitólogos, né? Aqui tem uma estradinha, um ônibus e tudo mais. E a gente vai andar por essa estrada aqui, junto com vocês, para vocês verem um pouquinho das pirâmides. As famosas pirâmides do Egito. Aqui a gente vê, então, uma estrada. Uma região meio desértica, né? Vocês podem ver que não tem água. Região seca. E aqui a gente pode ver as pirâmides, né? Conhecer de perto, que é algo fantástico, né? Aqui a gente está vendo as esfinges, né? Ali a gente viu... A esfinges, né? Caminha até a pirâmide de Kefren. Imagine a coberta por pedras brancas polidas ao longo dos anos. Blocos de rochas originais foram roubados. Juntamente com muitos artefatos de dentro da tumba. Vire 180 graus para ter uma visão da pirâmide de Miquelinos. Explore este lugar. Então, vamos explorar este lugar. Fantástico, né? Com... Tamanha história, né? Uma história incrível. De milhares de anos, né? Aqui o meu computador está meio lento hoje. A gente pode... Continuar navegando aqui. Que é fantástico, né? Aqui o Google está carregando, né? Só um instantinho. Então, a gente já vai ver Só mais... Situações... Importantes. Aqui vai mostrar o mapa. A gente, inclusive, chegou a ver já isso. Aqui a localização... Pelo Google Street, né? Então, veja lá. Olha que linda a pirâmide. Fantástica, né? Aqui a gente pode ter uma visão um pouco próxima. Vocês veem que esses blocos foram roubados aqui em volta da pirâmide. E a gente tem, então, essa noção... Incrível, né? Bom, aqui eu vou tentar voltar... A gente tem uma outra visão também das pirâmides. Vamos ver aqui no lado... Vamos ver aqui no lado... A pirâmide... Bíblico... Bocando... Incrível, né? Que o Google proporciona para a gente essa visão impressionante. De perto mesmo. Na base aqui da pirâmide... Que é fantástico, né? Billy, né? Vamos lá. 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 E a gente está visitando esses locais incríveis, milhares de anos, né? E desenterrando a verdade, né? Bom, aqui a gente pode ver, então, o objetivo dessas construções, né? E tinha como objetivo que já coloquei, os egípcios acreditavam nos faraós, principalmente, que a vida após a morte, né? O que existia e que existia e que era necessária e que era necessária e que era necessária, então, sabemos que as pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós, os reis do antigo Egito, a fim de facilitar a viagem deles para o céu. Após a morte, o faraós e o faraós... mas também para deixar um legado de poder. Fantástico, né? Os materiais utilizados. Também é muito legal a gente entender. Sabemos que as pirâmides foram construídas principalmente com granito. Utilizavam calcário, né? Mas também foram utilizados granito, argamassa, basalto, pedras, né? E lama na construção. Um bloco de tamanho médio pesava 2,5 toneladas. Muitos deles viajaram até 800 quilômetros distante de barco. Ainda não se sabe ao certo de que forma as pedras eram erguidas e colocadas no lugar. Foram utilizados cerca de 5,5 milhões de toneladas de calcário para a Grande Pirâmide, que é mais de 10 vezes o peso do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Então é incrível, né? Então utilizava o calcário, né? E aqui é a mão de obra. Vamos lá. Sabemos que dezenas de milhares de pessoas construíram as pirâmides, embora não haja nenhum modo de saber o número exato. Até recentemente, acredita-se, que elas haviam sido construídas no trabalho escravo. Mas agora sabemos que trabalhadores sazonais trabalharam também, viveram e foram enterrados no lugar. Um grupo de trabalhadores marcou seu apelido no interior da pirâmide que eles construíram, os Cachaceiros de Mequerinos. Eles tomavam todas e gravavam seus nomes dentro das pirâmides. Bom, então a gente conheceu um pouquinho mais dessas pirâmides incríveis, esses monumentos da antiguidade, né? Bom, a gente viu aqui... Desculpa, uma das maravilhas do mundo. A Grande Pirâmide foi nomeada uma das sete maravilhas do mundo antigo, no século II a.C. E é a única que está ainda de pé. Saiba mais sobre essas maravilhas da engenharia humana. O espetáculo para contemplar as pirâmides de Gizé estão entre as estruturas mais antigas e fascinantes da Terra. Construídas há milhares de anos, elas se apresentam como uma prova das realizações da engenharia das civilizações passadas. Faça uma viagem no tempo e descubra essas maravilhas do mundo antigo. Então, veja lá. Foram construídas para durar até a eternidade. Um legado antigo preservado. Até agora, conseguiram a Grande Pirâmide. É a única, a última maravilha do mundo antigo que ainda resiste. Até agora, conseguiram. A arquitetura dessas estruturas é tão extraordinária que os historiadores ainda não estão certos de como exatamente os antigos egípcios as construíram, sem a ajuda da engenharia moderna. Depois de 4.500 anos de exposição aos elementos naturais, as pirâmides ainda resistem ao tempo como montanhas artificiais, refletindo a ingenuidade das pessoas que as construíram. O legado do Egito antigo é preservado por meio desses monumentos. Agora, com o Street View, as pirâmides estão preservadas de uma forma totalmente nova. Você está em casa, não trabalha na escola? Basta arrastar o dedo, o cursor pela tela e deixar que a tecnologia moderna leve-o para um tour de 360 graus pela tecnologia antiga. Também é possível visitar sítios egípcios no Street View, incluindo as necrópolis de Saqqara, a cidade de Kaitbai, a cidadela do Cairo, a igreja Suspensa e as ruínas de Abu-Mena. Então está aí. Veja panoramas da pirâmide. Deslize pelas areias do tempo, enquanto passeia pelas pirâmides de Gizé. Agora no Google Street. Bom, aqui a gente vai ver então um vídeo, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente vai ver então um vídeo. Bom, aqui a gente vai ver. Muito legal, né gente? Então, a gente viu aqui um vídeo do YouTube, né? Feito pelo Google, pelo próprio YouTube. Fantástico. Então a interação que a gente teve então com essa tecnologia. Gostaram? Bom, a gente pode explorar mais outras coisas. Existem agora diversas ferramentas do Google que vocês todos podem explorar. Tanto Correio Eiffel, Monte Fuji, Monte Everest, diversos lugares. Grande barreira de corais. Grand Canyon, Bacia do Rio Amazonas. Centro Espacial Kennedy. Centro Espacial Kennedy. Então tá aí uma bela dica pra vocês, né? Olharem então o Google Street e fuçarem bastante os produtos da engenharia do passado, né? Que é fantástico. Aqui a gente deu uma caminhada muito legal explorando o lugar. Foi bem bacana da gente ver. A gente viu então diversas coisas incríveis, né? E valeu a pena. Então, aproveite você também. Entre no Google. Entre nessa ferramenta incrível, dessa empresa fantástica que é o Google. do YouTube e aproveite, né? Dica a dica aqui do professor Rodrigo Eberhardt, que usa o YouTube pra educar seus alunos. E vocês que estão vendo, devem ter se divertido. E agora, podem entrar sozinhos na ferramenta e fuçem bastante, né? Como a gente tá fazendo agora. Então, a gente tem essa possibilidade incrível de ver, então, as pirâmides de longe, lá do espaço sideral. Aqui, perto do rio Nilo, né? O delta do Nilo. O mar Mediterrâneo. O mar vermelho um pouco abaixo. E aqui a gente consegue, então, ter uma visão de fora pra dentro aqui. Mergulhando na imensidão aqui do mundo, né? E aqui a pirâmide a gente consegue ver em detalhes muito próximos aqui das detalhes de engenharia, né? Você vê que eles precisaram... E não é totalmente reto, né? Agora que a gente vai vendo isso. Interessante. Tem facetas menores e maiores das pirâmides. Muito legal. Coisa que eu também desconhecia. E a gente aprende a conhecer vendo, né? Na realidade, é muito legal. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula sobre as pirâmides de Gizé. As pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, né? Então, um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.